Carlos Arthur Nusman, o ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, não é Isabelle? Foi condenado a 30 anos de prisão. Ele é acusado de intermediar uma suposta compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Por favor, nos conte tudo então, Saleme. Seguinte, Elisa, a condenação foi por diversos crimes. Corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Essa foi uma sentença do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro, e Nusman ainda pode recorrer da sentença em liberdade. Como você disse, ele foi alvo de uma operação que investigou justamente essa possível compra de votos no Comitê Olímpico Internacional para que o Rio de Janeiro fosse eleito sede das Olimpíadas de 2016. Em 2017, Nusman chegou a ser preso, ele e também o diretor-geral do Comitê Organizador Rio 2016, o Leonardo Griner. Ele ficou preso por duas semanas e depois foi beneficiado por um habeas corpus. Nusman ficou à frente do COB por 22 anos e, segundo o Ministério Público Federal, nos dez últimos teve o patrimônio acrescido em mais de 450%. Além de Nusman, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, também foi condenado por 10 anos e oito meses de prisão por corrupção passiva. A gente lembra que Cabral já está preso desde 2016, essa é a 19ª sentença proferida contra ele e ele já tinha ali uma condenação há mais de 346 anos de prisão. Já o ex-diretor-geral do Comitê Organizador das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, o Leonardo Griner, foi condenado também a 13 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e organização criminosa. A CNN tenta contato com a defesa dos três e aguarda ainda um posicionamento.